Tchau Pera aí No vídeo de hoje Eu irei mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Minhas coisas de médico Ficam dentro dessa bolsinha Olha que fofa Minha tia que me deu Ela chama Luzia Então vamos começar Bom Tudo aqui tá desmontado Então depois eu mostro pra vocês Tem esse estetoscópio Aqui Esse paninho Que eu uso pra pôr embaixo Do pé das crianças Ou do braço Quando eu fingi que eu tô doendo a injeção Ou fazendo cirurgia Tem essa pinça Essa pomada Um potinho Que eu acho que é pra você pegar o algodão Molhar E passar no braço das pessoas Quando for cirurgia Ou pra você ficar tirando germes E colocando aqui dentro Ainda não assim Aqui eu vim de que tem band-aid Que era a goma de mascara Aqui tem aqueles negócio que Faz um corte Quando você faz cirurgia Esse potinho É um porta joias Ó Dentro tem uma pedra Deixa eu tentar abrir Essa pedra Não sei por que Isso daqui É pra você colocar Nos pacientes que Sei lá Pra pôr nos vasentos Ou pra pôr em você Quando você estiver Fazendo cirurgia Sei lá Qualquer coisa Uma escova de dente Quando elas irem pro dentista Essa tesoura Que eu não sei pra que serve direito Porque ela é redundada aqui Então ela não corta Então eu não sei Mas eu acho que é de dentista Só não sei também como E esse daqui É aquele negócio De ver o dente Assim ó E aqui eu finjo Que é pra tirar a carita Tem uma seringa Essa é a injeção Uma pasta de dente Mas eu uso Como pasta de dente Isso daqui Pra ver o ouvidinho E o protetor de escova Então agora Eu vou Posicionar aqui A câmera Pra poder mostrar O outro estetoscópio Pra vocês Então eu vou Montar Pronto Aqui Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscrevam no canal Aqui embaixo E Foi isso Tchau Se vocês quiserem Que eu mando beijo Pra vocês Eu mando no próximo vídeo Porque ainda não Tá tendo comentários Não Tô brincando Tá brincando Tendo comentado assim Mas ainda não tem Comentário de beijo E se vocês Querem me dar ideia De algum vídeo E também no próximo vídeo Eu vou apresentar As bebês Tchau 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 Tchau